Salve, salve galera, meu nome é Júlio, eu sou instrutor de salto duplo aqui em Boituva, Centro Nacional de Paraquedismo, hoje é sábado, 9 horas da manhã e eu tô com uma moça muito doida aqui que é a Dayan, tudo bom? Tudo ótimo. Então tá bom, conta aí, o que você veio aprontar aqui hoje? Ah, eu vim trazer essa maluca comigo pra gente saltar, ela é minha amiga? Do avião? Ai do céu, de tudo. É mesmo, não tinha nada melhor que você fazer hoje? Não, isso aqui era o mais melhor. Então tá bom, vamos que vamos então, né? 12 mil pés de altura, 200 km por hora em rota de colisão. E toda a eternidade no céu. É isso aí, quem que é essa doida aqui? Samanta. Samanta, tá amarradona aí, Samanta? Ai, é a primeira vez que eu tô entrando em paranoia, mas tudo. E aí, e aí, e aí? Vambora? Vambora! A gente tá com a passagem aí. Uhul! O menino tá lá em casa! A volta é por minha conta, então, vambora. Dá um tchau aqui, ó. Tchau, gente! Isso, dá um tchau! E aí, vamos lá? Vamos lá! Agora é o que eu fui! Amado! Uhul! Essa vai pra lá! Uhul! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! E aí? Vai, gente, vai! E aí, olha pra lá, ó! Valeu, gente, que a gente vê! Tchau, tchau! Tchau! É isso aí, galera! Queda Livre, Boituba, Brasil! Tchau, tchau! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Vai, gente! Muito bom! Isso aí, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!